Estamos de volta com o programa da Comunidade. Gente, tem coisa melhor do que dividir bons momentos com quem você ama? Não, né? Tem gente que divide tudo e às vezes tem até que se dividir em dois para passar aquele tempo com a família. O Refresco Midi é perfeito para dividir. São 20 sabores, além dos lançamentos, groselha e baunilha com limão. O pessoal lá de casa amou, viu? E melhor ainda é que parte das vendas é destinada a um guampar animal, que resgata e cuida de animais abandonados. Muito fofo, né? E delicioso! Olha só, Midi é assim. Gente, você já pensou como vai dividir o seu momento hoje? Que tal dar uma passadinha lá no site? www.midirefresco.com.br Você encontra várias dicas legais para aproveitar aquele tempinho com as crianças. Além de receitas deliciosas. Porque com Midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é com você! Obrigado, Marcia Lasmar. 11 horas e 50 minutos. Vamos trazer informações direto da Zona Norte de Manaus, que dão conta de um incêndio que destruiu completamente uma casa. Para contar essa história para a gente, infelizmente, na tela do programa da Comunidade, que traz muito prejuízo para uma família, o repórter Juscelio Paiva e os detalhes. O fogo iniciou no aparelho de ar-condicionado. A proprietária da casa, Maria Endria Braga, havia acabado de sair com a filha dela, de apenas 4 anos, para ir até o Centro de Referência de Assistência Social, aqui no bairro Mutirão, também na Zona Norte, quando foi comunicada por vizinhos que a casa dela estava em chamas. A casa é esta de apenas um cômodo, uma residência de madeira que ficou completamente destruída. Aqui ela perdeu tudo que ela tinha dentro da casa. O ar-condicionado, a estante, geladeira, fogão, além de roupas e outros objetos. Toda vez que eu saio, eu desligo tudo, eu não deixo nada ligado, entendeu? Só que, infelizmente, hoje, eu não sei o que aconteceu, que eu esqueci o ar-condicionado ligado. Aí, infelizmente, quando eu me lembrei que eu voltei para desligar, entendeu? Já era tarde demais. Eu tinha queimado tudo. Tudo que eu consegui, com tanto sacrifício, foi embora de repente. Os próprios vizinhos ajudaram a controlar as chamas, como nós podemos acompanhar nas imagens destes vídeos, disponibilizadas pelos próprios vizinhos. Em seguida, eles acionaram o corpo de bombeiros. Eu estava na frente de casa, quando a vizinha ia trabalhar e ela saía gritando fogo e o outro aqui do lado também. Aí, correndo, começamos a chamar, nós telefonávamos para o bombeiro, ninguém atendia, mas chegou, telefonou para a irmã dela. E os enviados da rua aí, foi quando pegaram as latas de águas, ligaram as mangueiras, começaram a jogar e quebraram, senão, mas mesmo não teve jeito, pegou fogo, né? Agora, sem ter para onde ir, os próprios vizinhos devem abrigar a senhora Maria Endria, que trabalha como vendedora de águas no centro da cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio, pelas informações lamentáveis, de fato. Um curto-circuito, um aparelho de ar-condicionado, foi deixado ligado, certamente pelas condições da moradia, a gente observa, é claro, havia algum tipo de ligação ali que não resistia ao aparelho de ar-condicionado. E na maior parte das vezes, o início de incêndio causado por curto-circuito, a gente acaba trazendo o ar-condicionado como um verdadeiro vilão e as pessoas parecem não aprender. Infelizmente, tá aí, olha, essas são imagens de um grande prejuízo para uma família de baixa renda e que não pode ficar só na dependência dos vizinhos. É para isso que Manaus tem uma Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Então, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos aqui de Manaus precisa ter conhecimento disso, mandar os técnicos até o local, fazer uma avaliação e, ao mesmo tempo, cadastrar a proprietária da casa ou para o aluguel social ou com algum tipo de ajuda, enquanto ela tenta se recuperar para reconstruir a casa, recomprar ali os móveis que foram perdidos. É isso que precisa ser feito. Além, é claro, da presença da Defesa Civil. Não podemos esquecer disso. A Defesa Civil precisa ser chamada porque a gente percebe que tem outras casas que estão ligadas ali, parede com parede, à casa que acabou sendo destruída pelo fogo. Então, é necessário que também a Defesa Civil esteja no local, verifique qualquer risco para, então, proceder com aquilo que pode ser feito pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Diretor Ivan Nascimento, vamos pedir a produção do Agora para entrar em contrato. Nesse momento, é ponto facultativo, mas vamos entrar em contato com o Mário Marinho. Vamos entrar em contato com o Mário Marinho, fornecer a ele o endereço. Vamos fornecer a ele o endereço exato dessa ocorrência, porque a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos precisa agir e agir rapidamente para atender essa família que muito precisa nesse momento. Olha, um acidente na noite deste domingo deixou duas pessoas feridas. O acidente foi na Avenida do Turismo, aqui na Zona Oeste da capital, mais um acidente na Avenida do Turismo. São 11 horas e 54 minutos, os detalhes a gente acompanhar aqui na tela. Foi por volta das 11h30 da noite. O SAMU foi acionado para atender as duas vítimas que ficaram estiradas no asfalto depois do acidente. Segundo informações, as duas pessoas estavam nesta motocicleta voltando da Ponta Negra. Quando chegaram neste trecho da Avenida do Turismo, foram surpreendidos por dois carros que faziam pega. Um dos veículos encostou na motocicleta, o piloto perdeu o controle e acabou caindo. Do outro lado da avenida existe uma câmera do CIOPES que pode ajudar a identificar os veículos. Apesar do susto, as duas pessoas sofreram escoriações e foram levadas para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Olha, as informações que nós temos ainda é de que esses dois veículos estariam praticando... Na verdade, os dois motoristas estariam praticando pega, né? É uma coisa comum na Avenida do Turismo. Também a Avenida da Velocidade, a Avenida da Imprudência, a Avenida do Acidente. E que a gente precisa lembrar que trata-se de uma rodovia estadual, a M450. E que por essa conduta precisa de mais fiscalização. Coisa que a gente vê, assim, com muita raridade. E precisa ser intensificado. Tem a Blitz da Lei Seca. Coisas que precisam ser intensificadas na Avenida do Turismo. Por acaso, o nosso repórter passava pelo local, utilizou-se da tecnologia, as imagens foram feitas por um aparelho celular. Gravou, inclusive, uma passagem. Agora eu fico me perguntando também o que é que o nosso repórter estava fazendo de madrugada na Avenida do Turismo. Daqui a pouco eu vou conversar com ele para entender melhor. Mas olha, o assunto é sério. O assunto é sério, diz respeito a vítimas de acidente de trânsito na Avenida da Velocidade da Imprudência. Que deveria ser a Avenida do Turismo, mas que infelizmente, pela falta de fiscalização, acaba nessas condições. Trazendo vítimas. Vou dizer uma coisa para você. Sabe quem vai pagar a conta de recuperação dessas pessoas feridas lá no Hospital João Lúcio? Sou eu e é você. A gente precisa mudar isso. A gente precisa fazer com que isso doa no bolso das pessoas que são imprudentes no trânsito e que continuam causando muitos acidentes. Chegou a informação de que o nosso repórter estava no show do Nando Reis, lá da Equador Petróleo, que a gente divulgou aqui na sexta-feira. Não é isso, diretor Ivan Nascimento? E agora uma coisa que eu sei, é claro, o nosso repórter Fred Rocha não bebe. Então, portanto, estava dirigindo tranquilamente ali e o resultado está aí. O Fred Rocha flagrou esse acidente, né? Flagrou esse acidente, não bebe, não bebe. Eu assino embaixo aqui. É, o Fred Rocha é quentura mesmo. Parabéns ao Fred Rocha pela iniciativa. Aliás, a gente é jornalista 24 horas por dia, viu, Fred Rocha? É repórter 24 horas por dia. Às vezes eu sonho fazendo reportagem. Brincadeira, né? Trabalha, trabalha o dia inteiro. Quando vai dormindo, eu sonho fazendo reportagem. É pra acabar um negócio desse. 11h57, vamos em frente com o programa da comunidade. Tem imagens da desaparecida aqui na tela, diretor Ivan Nascimento? Coloca aí pra gente fazer essa nota. Olha essa estudante que aparece aqui na tela do programa da comunidade. Está sendo procurada pela família. Ela é a Luana Cunha dos Santos. Está desaparecida desde o dia 1º de dezembro e, segundo a família, ela saiu para ir à escola. A aula dela era na escola estadual Mamãe Margarida, que fica aqui no bairro São José Operário, e não retornou. Foi pra escola, não voltou mais. A família está desesperada e quem souber do paradeiro, que entre em contato pelos telefones 991-80-2011, 993-740-241 e 994-69-3359. Todos os números estão aí no rodapé. Se você tiver informações sobre o paradeiro da Luana, esta que aparece aí na tela, desaparecida desde o dia 1º de dezembro, portanto, há sete dias, ela saiu para ir à aula e não retornou. A mãe estava desesperada, segundo a produção, hoje aqui na portaria da TV, para que a gente ajudasse a encontrar, divulgando aqui a foto da filha dela, a Luana. Estava o namorado também, diretor? Tem essa informação? Então não fugiu com o namorado, né? Menos mal, então a gente está procurando aqui a Luana, vamos usar agora toda a rede de informação. Tem um programa agora, você que está na Zona Norte, Zona Leste, da capital, que nesse momento tiver alguma informação sobre o paradeiro da Luana, por favor, nos ajude a encontrá-la. Vou repetir os números 991-80-2011, 991-80-2011, 993-740-241, 993-740-241 e 994-69-3359. 994-69-3359. Eu não sei o que aconteceu com a minha vista hoje, mas está uma beleza, está limpa. O que está acontecendo? Graças a Deus, diretor. Até aproveitei para repetir o número assim umas 10 vezes, porque vale a pena, viu? A gente conta, é claro, com a ajuda de você que está aí do outro lado nos acompanhando, enquanto o Ricardinho coloca essa música engraçada aí. Só ele acha a graça dessa música. Só ele, só o Ricardinho gosta dessa música. Eu não entendo por que o Ricardinho gosta tanto dessa música. Tudo bem? Tudo bem? Ele está falando com quem aí no zap zap, que não me interessa? Ah, é? A câmera ali, tá na câmera, rapaz? Tem dois hoje. Ah, tem dois. E aí você não faz nada quando tem dois? Quase sim. Porque tem uma terceira câmera ali. Cabra trabalhador. Mostra a terceira câmera ali, Carlinhos. Sozinho, olha. Operada pelo Operador Fantasma. Não mais o quê, Diego? Está vendo aí, Cristiano Moreira? Olha aqui, olha aqui para o Cristiano ali. Dá um bom dia para o Cristiano. Bom dia. Não, bom dia Cristiano. Bom dia Cristiano. Não, bom dia seu Cristiano. Bom dia seu Cristiano. Muito bem. Vamos trazer a Márcia Lasmá com mais uma dica especial. Ele pensava que ia ficar por isso mesmo. No zap zap ali, né? Acho que a gente não está de olho aqui. Márcia Lasmá, dica para você que está em casa. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente. Faz tempo que eu não falo de varicel, né? Mas hoje, para falar de varicel, eu trouxe a Silvânia. Fala aí, Silvânia. Eu trabalho muito tempo em pé, então eu sentia muitas dores, cansaço e um peso nas pernas por causa das varizes. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimido, a passar o creme diariamente e hoje em dia eu não sinto mais nem cansaço, nem peso, nem dores nas pernas. Varicel funciona mesmo. Viu? Para combater as dores nas pernas, aquela sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. Olha, nós vamos trazer informações da Ronda Policial. São 12 horas e 2 minutos. Você acompanha na tela do programa da comunidade os detalhes sobre a prisão de um cara de pau, estuprador, que se aproveitava das vítimas, se aproximava das mulheres indefesas e simplesmente se passava por um boa pinta, uma pessoa tranquila, companheira, que usava inclusive o nome de Deus. A cara de pau é tão grande que este homem que aparece aqui usava inclusive o nome de Deus e dizia evangélico, queria dizer que era amigo de Deus. E nessa conversa, nessa lábia de vendedor fajuto, ele se aproximava das vítimas, ganhava a confiança delas e o resultado disso você nem imagina. 12 e 2, Destaque de Polícia na tela do Agora. Solta aí, diretor. Gustavo Bezerra Veloso foi indiciado por estupro. Ele foi preso em Petrópolis, zona sul de Manaus, em cumprimento ao mandado de prisão. É uma ação integrada em conjunta, de combate ao crime, a qualquer tipo de crime, principalmente esse, que é violência contra a mulher. Segundo a polícia, ele é suspeito de estuprar duas mulheres, uma de 52 e outra de 19 anos. Gustavo se aproximava das vítimas, ganhava a confiança e logo depois as ameaçava com um revólver e estuprava. No primeiro caso, o estupro aconteceu no dia 26 de outubro e 21 dias após o crime ocorrido, esse autor foi apresentado na delegacia da mulher, mas não estava mais na situação de flagrância e nem tampouco havia uma representação por prisão preventiva dele. A partir daí foi expedido o mandado de prisão preventiva, o DRCO fez a representação e foi expedido e nós começamos a investigar já para a captura desse autor após o reconhecimento da vítima. Gustavo Bezerra já vinha sendo investigado desde outubro pela delegacia da mulher, mas respondia em liberdade. Ele conversava com ela, utilizava até mesmo o pai do senhor, dizia assim, pai do senhor para poder iludir a vítima, ah, essa pessoa é uma pessoa confiável, entendeu? E em cima disso, o ato final dele era conduzir para uma casa abandonada e realizar o delito. O suspeito não resistiu à prisão e negou os crimes. A polícia acredita que outras vítimas ainda devem ser identificadas. Ele fez tudo isso e acreditava que ia sair impune, que ninguém ia encontrá-lo, só que o caso acabou tendo uma repercussão maior. O DRCO, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, entrou nas investigações e ele foi encontrado e preso pela equipe do terceiro distrito integrado de polícia na zona sul da capital. Estava andando na rua, tranquilo e calmo, imaginando quem seria a próxima vítima quando foi abordado pelos policiais e preso. Em cumprimento ao mandado de prisão. Observe bem a importância da denúncia. Às vezes a gente sabe que é difícil demais, aliás, é muito difícil para a mulher que é vítima de qualquer tipo de abuso denunciar, porque isso acaba expondo, acaba expondo a pessoa a uma situação que a gente entende ser muito constrangedora, traumática, inclusive. Mas no momento em que denuncia, gera uma investigação. E essa investigação é responsável por pôr na cadeia indivíduos covardes como esse, que ganhavam a confiança, ele ganhava a confiança das mulheres, se passando, chegava assim, vem aqui, vem aqui, Carlinhos, vem aqui, porque o Carlinhos é de uma comunidade ali cristã e deixa eu te explicar como é que ele chegava aqui, como é que ele fazia. Eu conversei lá com as delegadas e elas foram me revelando os detalhes ali das investigações. Chegava assim, Carlinhos, opa, tudo bem? Tudo. A paz do senhor, a senhora é muito bonita, trabalhadora, o senhor é uma beleza. E desse jeito, Carlinhos, desse jeito, Carlinhos, desse jeito, ele ia ganhando a confiança, se aproximando, aí convencia a mulher a acompanhar ele para um local mais abandonado, que ele já conhecia, ele já sabia, era para ali que ele levava. E lá, ele sacava uma arma, rendia e estuprava. Um ato de profunda covardia e que precisa ser combatido por toda a sociedade. Por isso que eu lhe chamei aqui. Porque você, como membro de uma comunidade católica, você pode orientar as pessoas da sua comunidade a tomarem muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, como gente igual a essa que aparece aqui na tela. Gente covarde que se aproveita das pessoas para fazer o mal. As fraquezas das pessoas, às vezes, porque a pessoa está fraca, aí a pessoa chega lá falando em nome de Jesus Cristo, de Deus, aí cai na lábia das pessoas, não sabe qual é o tipo da pessoa. Por isso que quem está assistindo agora a esse programa, as pessoas que, ainda mais nessa época, final do ano, não abriam a porta da sua casa, não são portão, atendem a pessoa para o lado de fora. Tem que tomar cuidado, né? A pessoa fica para o lado de dentro da sua casa e atende a pessoa, deixa a pessoa para o lado de fora, porque não sabe quem é, se a pessoa é uma pessoa de bem, né? Hoje... Mas se for o seu Carlinhos, aqui, ó, pode abrir porque só vai alegria e só vai bênção. Isso aí. Obrigado, Carlinhos. Obrigado. Valeu. Doze horas e sete minutos, vamos em frente com o programa da comunidade. Tem mais informação, destaque de polícia na ronda do programa da comunidade que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento. Vamos trazer informações direto da Zona Oeste, não acaba por aí. Infelizmente, as atitudes de covardia não param por aí. Me dá, primeiro, aqui ainda a imagem desse estuprador que a gente acabou de falar dele aqui, Cristiano, por favor, que usava o nome de Deus para atrair as mulheres. Não esse aqui, o outro. É. Esse aqui usava o nome de Deus, passava por bom moço, né? Ganhava confiança e, no fim, estuprava as mulheres com as quais eles... das quais ele se aproximava. O outro personagem da covardia é esse que você vai ver na tela neste momento. Vem comigo, Sidomi. É este aqui, olha. Esse aqui é o outro personagem da covardia. O outro covarde que está aqui na tela para você acompanhar. O nome dele é Marilson. É isso, diretor? Marilson. O Marilson que está aqui na tela, ele é responsável por uma tentativa de estupro de um adolescente de 13 anos e por acabar estuprando um menor de seis. Isso aconteceu na Compensa Zona Oeste da capital. Ele estava bêbado, diz que, né, e chamou os dois adolescentes ali, um adolescente e uma criança, observe bem como é que funcionam as coisas, né? Chamou o adolescente e a criança, dizendo que queria cortar o cabelo dele. Não, vem cá, vem cá que eu vou cortar o teu cabelo, você vai ficar mais bonitinho, vai economizar esse dinheiro do corte do cabelo, tua mãe não vai precisar gastar esse dinheiro que eu vou cortar direitinho, vai ficar bacana. E nessa brincadeira, as crianças acabaram entrando ali na casa dele. Só que o mais velho de 13 anos acabou desconfiando de que aquilo era uma armação, era uma tramóia de um bandido, porque isso aqui é um bandido. Só. É, desconfiou e acabou fugindo. Só que o de seis anos não conseguiu fugir e ficou lá. O problema é que o de seis anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. Esse homem que aparece aí na tela tentou estrangular uma criança de seis anos e ainda o estuprou. É um caso de violência grave que foi registrado na Compensa Zona Oeste de Manaus. O Marilson Seixas da Silva, esse que aparece aqui na tela, já foi indiciado, foi preso em flagrante. Olha como é que ficou aqui, o pescoço da criança de seis anos, tá aqui as marcas, olha. Tá todo marcado, tá vermelho, né. Nessa tentativa de homicídio clara. Quem vai trazer mais detalhes pra gente sobre este caso quando chegamos a 12 horas e 10 minutos na tela do programa da comunidade é o repórter Danilo Alves. Isso mesmo, a gente tá aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente pra falar sobre uma prisão que chocou tanto a equipe de reportagem quanto as outras pessoas que estavam aqui na delegacia. É a prisão de Marilson Seixas da Silva, de 42 anos. Ele foi preso em flagrante ontem por volta das 7 horas da noite lá no bairro da Compensa por policiais militares da 8ª SICOM, por conta de ter praticado um estupro a um garoto de 6 anos e ainda ter tentado matar ele. Quem vai contar um pouco sobre essa história, que é uma história macabra, é a delegada da especializada, Juliana Tuma. Então, doutora, conta um pouco pra gente como é que foi essa situação. Ele chamou a criança pra cortar o cabelo, foi isso? Sim, ele atraiu tanto a criança de 6 anos, que é vizinho, como o irmão dela de 13 anos. Ele já atraiu sob a justificativa de fazer um corte de cabelo na casa dele. Quando chegou na casa, o irmão de 13 percebeu que o autor estava muito alcoolizado e voltou pra residência, enquanto que o de 6 permaneceu no local. E chegando lá no local, a criança de 6 anos permaneceu no local e depois de um tempo, quando o de 13 chegou na residência, a mãe questionou cadê o seu irmão e ele disse, ó, eu vim embora porque o Marilson estava muito alcoolizado. Quando chegou na casa do autor, o irmão de 13 anos encontrou a criança desacordada, com os olhos para fora, né, saltados e todo defecado e com o maxilar travado. E o garotinho, mesmo sob cuidados médicos, muito frágil, muito debilitado, conseguiu verbalizar que, além de ter sido esganado pelo autor, antes disso teria sido abusado sexualmente por ele, né? E agora, ele estava alcoolizado, doutora? Sim, ele estava alcoolizado e o que inicialmente apuramos e o que a equipe da DEPC acredita é que a tentativa de homicídio foi feita para maquiar ou para esconder o abuso sexual feito momentos antes na criança. Obrigado, doutora. Bom, ele foi apresentado agora aqui na DEPC e a foto dele, quanto a imagem dele, está sendo mostrada para justamente saber se outros crimes ele pode ter praticado aí, tanto estupro quanto outros tipos de crimes. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo, pelas informações. Esse aí é o Marilson Seixas da Silva. O Marilson Seixas da Silva foi preso em flagrante, preso em flagrante. E você percebe que é uma mente criminosa. Porque, segundo a própria delegada acabou de relatar aqui para a equipe do programa da comunidade, o Marilson tentou matar... Isso aqui é a imagem do momento da prisão dele. Ele deu muita sorte que a população está revoltada. Ele deu sorte ali de ser preso, de ser levado pela viatura ali do 5º Distrito Integrado de Polícia. Ele negou o crime, mas tem o depoimento da criança. Ele nega a população estar completamente revoltada. Completamente revoltada. E essas são imagens do momento da prisão dele. Mas você observa que a mente criminosa do Marilson foi capaz de planejar, ainda que sob efeito de bebida alcoólica, que não é pretexto, que não é justificativa, enfim, que não justifica nada. Isso não vai pesar a favor dele de maneira nenhuma. Pode alegar que estava fora de... Não existe isso. Não existe. A mente dele é tão diabólica que ele abusou sexualmente de uma criança de 6 anos e logo depois tentou matar a criança na tentativa de esconder o primeiro crime. Na tentativa de esconder o primeiro crime. Ele tenta matar a criança para tirar os holofotes ali do primeiro crime que ele cometeu, tão grave quanto o segundo, que foi estuprar uma criança de 6 anos. A criança foi encontrada em estado de choque. A criança estava em estado de choque. Por pouco não morreu. Por pouco não morreu. E aí, o Marilson que aparece na tela é tão covarde. A gente espera de um covarde uma atitude realmente covardia. E depois de ter estuprado, tentado matar, a terceira atitude de covarde foi a de negar o crime. Ele disse à polícia, eu não fiz. Não fiz nada disso. Quem será que fez então, Marilson? Quem será? O Chupa Cabras, né? Só pode ter sido o Chupa Cabras. A mim, vamos ter cara de pau. Mas desse jeito aqui, desse jeito aqui já é demais. O Marilson foi autuado em flagrante. Parabéns à ação rápida da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente. Parabéns ao diretor Ivan Nascimento também, que tem sempre uma boa conduta, né, diretor Ivan Nascimento? E que fica falando aqui no meu ouvido umas coisas interessantes no momento da gente se comunicar aqui nos bastidores. Eu já falo com o senhor, diretor Ivan Nascimento. Olha, é absurdo. E com essa imagem aqui, eu queria dar um recado. Um recado para muita gente que ainda comete esse tipo de crime e está impune. Uma hora, meu amigo, a casa cai. Uma hora a casa cai. Porque para o Marilson caiu. E para você que está aí, que é covarde, também vai cair. Pode ter certeza disso. Doze horas e quinze minutos. A gente dá uma pausa na ronda policial do programa da comunidade. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade. Grave essa imagem. Se você vê esse homem solto por aí, fuja dele. Porque ele é de alta periculosidade. Agora volta em instantes.